Pra apaixonar os corações É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir Amiro Divulgações, a qualidade dos barulhos Prometeu me amar e machucou meu coração Só me fez chorar, fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto que você pisou em mim É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Você brincou de amar Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir Mentiu pra mim, acabou aqui Eu já falei e vou falar de novo É o Romeu Pra machucar seu coração Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Nenhum Quando eu perguntei Pra onde quer que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mão Briga de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Acervo News.net Alô Jackson Oh, achão Quando eu perguntei Pra onde quer que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mão Briga de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mão Briga de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Esse novo sucesso Você escuta aqui No site Acerbonews.net Alô Jadson Ô paixão Romeo Nem faz tanto tempo assim O dia que se foi Mas já não suporto A dor desse amor Fico sem entender A sua decisão Se dias atrás Se dias atrás Pensei assim Seu coração Pai me diz qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho Nessa cama Vou enlouquecer Pai volta aqui Quero seu tom Sem mim Não me interessa mais Procurar outra mulher Ter outros beijos Ter outras paixões É que eu te amo E cada pedaço De cheio tatuado De você em mim Pai me diz qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho Nessa cama Vou enlouquecer Pai volta aqui Quero seu tom Quem Não me interessa mais Procurar outra mulher Ter outros beijos Ter outras paixões Pro meu coração Isso de tanto faz Não funcionar em mim Quero você de novo Aqui Pro meu coração É que eu te amo É que eu te amo E cada pedaço De cheio tatuado De você em mim Ramiro divulgações A qualidade dos paremóis Romeu Mais uma vez O frio te invade Você ligando E implorando E tem saudade Pedindo pra me encontrar O combinado Não era isso Não era isso Era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou É impossível esse amor Eu te avisei Eu te avisei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei E os seus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não posso te assumir Mais uma vez O frio te invade Você ligando E implorando E tem saudade Pedindo pra me encontrar O combinado Não era isso Era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou É impossível É impossível Esse amor Eu te avisei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei E os meus sonhos E os meus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não posso te assumir Eu te quero Mas tem que ser assim Me perdoe Não posso te assumir Não posso te assumir É isso que é o amor Um pobre coração Que insiste em queimou Algo de errado aqui em mim Em querer quem quis partir Que coisa é essa É isso que é o amor É isso que é o amor Um pobre coração Que insiste em queimou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça que vire Joga fora Quem só te quer tão bem Algo de errado aqui em mim Em querer quem quis partir Que coisa é essa Que vai vir É isso que é o amor Um pobre coração Que insiste em queimou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça que vire Joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça que vire Joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse No cinema eu te vi Tava linda A cena que eu escolhi Pra me aproximar Foi na parte que Você procurou Alguém pra abraçar Segurar sua mão Não quis esperar O filme acabar Pra te dizer Pra não se preocupar Porque vou estar aqui Quando olhar pro lado e sentir Não vou te abandonar Não precisa mais se apavorar Vou cuidar de você Meu bebê Vou cuidar de você Vou cuidar de você Mesmo sem saber Vou cuidar de você Foi na parte que Você procurou Alguém pra abraçar Segurar sua mão Não quis esperar O filme acabar O filme acabar Pra te dizer Pra não se preocupar Porque vou estar Porque vou estar aqui Porque vou estar aqui Quando olhar pro lado e sentir Não vou te abandonar Não vou te abandonar Não precisa mais se apavorar Vou cuidar de você Meu bebê Vou cuidar de você Vou cuidar de você Mesmo sem saber Vou cuidar de você Vou cuidar de você Meu bebê, vou cuidar de você Vou cuidar de você, mesmo sem saber Vou cuidar de você Ramiro Divulgações, a qualidade dos paredões Não vai embora não, não termine tudo Eu sei que passa, no fim a gente aprende Não vai embora não, pois você é todo Talvez com um beijo a gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você? Se fiz algo de errado eu te peço que me entenda Eu não tive outra chance Tudo isso eu antebrou Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu antebrou Foi só pra te amar Foi só pra te amar É o Romeu E não há ninguém nesse mundo Que me faça viver sem ter você O segredo do abismo eu conheço É tudo triste sem ter você É tudo triste sem ter você por pé Eu antebrou Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu antebrou Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu antebrou Foi só pra te amar Foi só pra te amar Volte Meu amor Eu te amo Cansar Eu te quero aqui Vem me fazer sorrir Então volte 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 Fugir de ti, fui covarde, eu sei Não quis te assumir e te vi partir Te deixei, me arrependi, por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais Quem trazia minha paz Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais Quem trazia minha paz Volta vai Amigo Divulgações, a qualidade dos paredões Fugir de ti Fugir de ti, fui covarde, eu sei Não quis te assumir E te vi partir Te deixei, te deixei Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais Quem trazia minha paz Não volta vai Pra machucar Me causando sorrisos Esse amor Que a gente construiu E a gente construiu E a gente construiu E a gente construiu E desistir de você E a gente construiu 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 Não vou voltar atrás Em tudo que eu disse Já foi Meu coração não é tranquilo Pra você achar que faz o que me quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recuso a esse amor Acabou, acabou, acabou Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recuso a esse amor Acabou, acabou Acabou, acabou Não vou voltar atrás E tudo que eu disse Já foi Meu coração não é tranquilo Pra você achar que faz o que me quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Acabou, acabou, acabou Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem E recuso a esse amor Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou 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 Te falar o quanto eu te amo e sempre irei te amar Sei que não te vejo mais, sempre vou estar Vivendo em mim o meu coração Não dói demais não ver o teu sorriso Sem o teu olhar fico perdido É o perfume que usava Ficou em cada canto do apartamento Fotos, lembranças do casamento Foi o que restou aqui Vestígios de amor em mim Ramiro Tribulgações, a qualidade nos paremóis Sabe, sempre tive medo de te perder Por isso escrevo essa canção pra você Uma forma que encontrei pra tentar te falar O quanto eu te amo e sempre irei te amar Sei que não te vejo mais, sempre vou estar Vivendo em mim o meu coração Dói demais não ver o seu sorriso Sem o teu olhar fico perdido É o perfume que usava Fico em cada canto do apartamento Fotos, fotos, lembranças do casamento Foi o que restou aqui Vestígios de amor em mim Foi o que restou aqui Vestígios de amor em mim Em mim Pra machucar Amor, eu sei Que está aqui Mas quer partir Sei que vou chorar Mas vou me acostumar Sem teu amor Sem teu amor O que acontecer Diz o que mudou Anda tão ausente Tô tentando descrever O que você já deve saber Coisas tipo Eu amo você Cuidado pra não se arrepender Eu não sei Que ver sem teu carinho Vou me sentir sozinho Sem o teu amor Saiba que Também vou fazer falta Quando chegar em casa E ver que eu não tô Se quiser ir Amiro divulgações A qualidade dos paredões Eu não vou te impedir Sei que vou chorar Mas vou me acostumar Sem o seu amor O que aconteceu Diz o que mudou Andar tão ausente Andar tão ausente Tô tentando descrever O que você já deve saber Coisas tipo Eu amo você Cuidado pra não se arrepender Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se quiser ir Se quiser ir Eu não vou te impedir Bora e cedês O cara das bandas Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Amém. 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 Amém.